Meu, pior é que eu não sei nem como começar o vídeo, juro, só liguei a câmera sem pensar em nada e eu não sei nem como começar esse vídeo Hey bro, eu sou o Joãozinho, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, talvez esse vídeo não seja nem postado, se você tá assistindo esse vídeo ele foi postado, né? É meio que óbvio, mano... Calma, não vou conseguir explicar, relaxa, vai dar tudo certo, calma, 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 calma Tem desespero, tá? Eu aprendi que na minha vida tudo que acontece é para acontecer, a gente vai resolver tudo... Calma, calma, calma É o seguinte, eu tô postando vídeo todo dia aqui no canal, vocês já devem ter percebido, né? Todo dia é 6h30, mais ou menos esse horário tá saindo vídeo no canal E hoje eu gravei um vídeo com a Maria e fiquei aqui no meu quarto o tempo inteiro separando os vídeos pra eu mandar pra edição Na minha casa tá tendo reforma, sabe? Então entra pedreiro e sai pedreiro o dia inteiro aqui da minha casa, tipo até umas 6, 6h30, entra e sai de pedreiro o tempo inteiro Meu cachorro branquinho, que é esse aqui que tá aparecendo aqui do lado, vocês já viram ele aqui no canal várias vezes, porque eu já mostrei ele aqui milhões de vezes Fui lá embaixo agora pra procurar uma caneta pra mim, pra me anotar ali minhas metas e tudo mais e simplesmente o branquinho não tá aqui E é isso, ele não tá aqui em casa, meu pai falou com os pedreiros, os pedreiros falaram que não viram ele, que não sei o que, que acharam que ele estava ali no quintal e não sei o que, não sei o que, não sei o que Mas provavelmente algum pedreiro acabou deixando o portão aberto, né? Nesse entre sai, trazendo areia, trazendo material, deixou o portão aberto e ele saiu A bateria da câmera deu ruim aqui, eu tive que trocar E eu tô esperando a minha mãe chegar o meu pai, né? Porque algum deles tá com o meu carro, não sei quem, na hora que eles chegarem a gente vai dar uma volta aqui pelo bairro e vai ver se a gente acha o branquinho Pra quem não sabe, minha mãe tem pet shop, caso a gente andando por aqui a gente não ache ele, tomara que, sei lá, alguém leve lá no pet shop, sei lá, alguém veja esse vídeo e me ajude, não sei, alguma coisa do tipo Vou tentar postar esse vídeo, tipo, amanhã já, pra ver se alguém encontra ele, né? O pior é que a Maria não sabe, a gente grava o vídeo e a Maria foi no aniversário de uma amiguinha dela, a tia dela foi levar ela lá, levou ela no aniversário de uma amiga dela E a Maria ainda não sabe, eu espero que ela nem saiba disso, eu espero que a gente ache o branquinho antes E é isso, vamos só esperar meu pai e minha mãe agora e espero que dê tudo certo, né, bro? That poor hater Gente, eu tô aqui no carro, desculpa tá gravando o vídeo assim, sem pé nem cabeça, sabe, pulando várias coisas, já conversei com a minha mãe e não gravei É porque a gente realmente tá um pouco mais desesperado agora, que já faz um tempinho que ele sumiu Uma vez a Babi já saiu aqui na rua e ela deu uma volta no quarteirão, a gente encontrou ela na rua de trás, trouxe ela pra casa E há uns dois anos atrás, quando a gente morava em outra casa, a gente tem a cachorra Vitória, né, que vocês já viram bastante também que é essa daqui E aí a Vitória, um cara achou e um cara levou ela lá no pet shop da minha mãe, depois de um dia e meio, quase dois dias Então a gente ainda tem um pouco de esperança de achar ele O foda é que o Branquinho é muito bonito, sabe, e a gente tem medo de alguém ver ele na rua e pô, é meu e levar ele embora e sumir com o cachorro Então eu já conversei com a minha mãe, ela deu uma volta por aqui, ela falou com umas amigas dela e tal Ela vai colocar um cartaz lá na frente do pet shop dela também daqui a pouco É por isso que eu tô gravando meio sem pé nem cabeça, tá, mas eu vou dar uma volta aqui no bairro, aqui nas ruas por perto Anda bem devagarzinho, minha mãe foi meio correndo pra falar com o pessoal, então eu vou passar bem devagarzinho em alguma pracinha Porque vai que a gente encontra ele em algum mato, em alguma coisa do tipo Mas aí dá tudo certo, tá, tô confiante, eu tô nervoso, né, óbvio, tô bem triste Mas não tô 100% abalado ainda porque a Vitória já ficou mais de um dia fora de casa, depois voltou E a gente tá, nossa, tô até gaguejando aqui que nem um retardado Para de gaguejar, João, ficar calmo E a gente tá contando com que a gente consiga achar o Branquinho também, tá Então eu vou tentar gravar o vídeo um pouco mais posicionado pra vocês agora, não de qualquer jeito largado Atrás do senhor Branquinho, né, mano, o que aquele Branquinho foi fazer na rua também, né Ô, cachorrinho, eu nem botei o cinto de segurança Meu, eu literalmente tô andando com o carro quase parando pra não deixar passar nada Tô, tipo, parando em lugares assim e tô assoviando, porque ele sempre vinha quando eu assoviava Então, por exemplo, aqui é uma rua que tem pra lá, tem pra trás, pra cá, pra todos os lados Viu? Quando eu assobia os cachorros lá, tem mais cachorro de outra casa Branquinho, branquinho Ei, meu Deus do céu Vocês viram um cachorrinho branco passando por aqui, pequenininho? Eu pedi cachorro correndo pra lá Descendo? Mas era um só? Era um bom Eu pensei que tinha até uma cachorrinha no seu Ah, um, puto Pra lá, correndo pra lá Tá bom, obrigado Eu parei aqui pra perguntar Nossa, tô nem focado na câmera, nossa Eu parei pra perguntar aqui e uma moça falou que viu alguns cachorros passando pra lá, pra trás Porque parece que tinha alguma cachorra no seu e eles estavam indo atrás dela Mas o branquinho é castrado, entendeu? Então, se tivesse alguma cachorra no seu, ele não ia estar indo atrás dela, porque ele é castrado É isso Acho que nenhum bateu com a referência dele, né De ser um cachorro branquinho, ela ia saber Porque, mano, o branquinho é muito branco Tipo, tá na cara que é ele Sabe, é um cachorro muito branco, parece um urso E é isso, vamos dar mais umas voltas aqui Ver se a gente acha esse senhor branquinho Tá, já andei tudo aqui Mais longe do que eu andei, ele não iria, sabe Tipo, é impossível ele ir sem alguém ter visto ele Sem alguém ter pego ele O ruim é que o branquinho é muito bonito, entendeu? Então, pra alguém pegar ele, botar no carro, botar dentro de casa é muito fácil E agora a gente vai esperar Sei lá, minha mãe falou com os vizinhos Aí a gente vai esperar a boa ação da pessoa que pegou ele É... ver, né Tipo, às vezes a culpa nem é da pessoa A ver... Tô até gaguejando, que nem um louco aqui Às vezes a pessoa vê o cachorro bonitinho O cachorro na rua A pessoa, sabe Ah, não vou deixar o cachorro na rua Pega, coloca o cachorro dentro de casa A gente não acha o cachorro Então, tipo, não é culpa da pessoa, sabe Às vezes a pessoa pegou de boa ação E é isso Indo pra casa agora Babi, Babi Vem cá, Babi, vem A Babi, gente, ela é mãe do branquinho E, tipo, eu cheguei em casa agora Só abri a porta Ela saiu correndo Ela tá toda chapuletada aqui dentro Tipo, na hora que eu abri o portão Ela já saiu Acho que ela, sei lá Sabe que ele sumiu Sabe que ele não tá aqui Porque ele sempre fica aqui Eu não sei Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui na minha casa E o que eu acho que aconteceu Aqui é o portão da minha casa Entendeu? E aqui tá as coisas do pedreiro Tinha muito mais coisa aqui Porque ele já tirou Aí aqui fica as coisas do pedreiro Isso aqui é um cachorrinho da rua Que a gente pegou pra cuidar Eu acho que ele tá bem sujinho Mas a gente vai começar a cuidar dele também Ele tava na rua aí perdido E aqui fica as coisas do pedreiro Entendeu? E tá pintando a frente da minha casa Aí eu acho que o pedreiro De entrar pra pegar as coisas Sair, entrar, sair, entrar, sair Acabou deixando esse portão assim Aí ele entra e sai mais fácil Do que fica toda hora abrindo Só que nessa o branquinho Pode ter saído por aqui pelo lateral E ido pra descido, subido E ido pra qualquer lugar E até então ele sumiu A gente também não pode culpar o pedreiro, né? A gente sabe que ele não fez de mal Ele já pediu desculpa Falou, meu, desculpa Eu não vi, não sei o que, não sei o que E óbvio que ele não abriu o portão Pro branquinho fugir Foi só um descuido dele E agora a gente vem Tentar atrás dele Sei lá Uma pergunta rápida Muita gente pergunta João, por que você tem tanto cachorro na sua casa? A minha mãe tem pet shop O meu pai tem pet shop Desde que eu me conheço por gente Minha mãe e meu pai Eles amam cachorro Eu também amo E a gente sempre pega cachorro de rua Entendeu? Tipo, estifla era de rua Esse cachorro que tá aqui Eu nem sei quem que é esse cachorro Tipo, eu vi ele hoje Com certeza que meu pai pegou na rua Porque meu pai vive pegando cachorro na rua Pra gente cuidar Aí meu pai pega os cachorros A gente cuida deles Da vacina, da comida, da ração E depois tenta doar pra outra família E se não conseguir doar A gente fica com ele pra nós também Só que o Branquinho Ele não é comprado E ele também não é nadotado Ele basicamente é filho da Babi Que é uma cachorra nossa de muito tempo E a Babi tá aqui desesperada também Atrás dele E é isso E o pior é que tipo Eu, minha mãe e meu pai A gente é mais velho A gente tá triste Mas a gente tá de boa, sabe? Esperando a oportunidade Pra gente achar o Branquinho A gente não sabe como a Maria vai reagir a isso Que é o Branquinho Era o cachorro que a Maria cuidava E ela tá em uma festa Ela vai chegar da festa E vai ter essa notícia Acho que ela não vai gostar muito Né? Óbvio que não Mas... O pior é que eu não sei nem o que fazer Não sei nem o que gravar pra vocês Eu não sei nem nada Só tô andando com a câmera Pra lá e pra cá Porque pelo menos Tem alguma coisa pra desabafar, entendeu? Eu não fico tipo Só reguardando pra mim Só pensando Então com a câmera Eu consigo pelo menos, sabe? Falar com vocês Então tipo Vocês estão me acompanhando aqui nessa Coisa difícil, tá ligado? Porque tipo Se eu tô sem a câmera, por exemplo Eu ia tá aqui bebendo um suco Eu ia tá aqui quieto Guardando tudo na minha mente Aí pelo menos eu tô gravando Eu consigo, sabe? Me expressar de alguma forma assim Pra vocês Vitória Vem cá Vitória Você é tia do Branquinho Ai, tá lambendo a minha orelha Você é tia Me deixou no vácuo, cachorro Vitória Arca com as suas responsabilidades, meu Você é tia do Branquinho Era pra você tá cuidando dele Ai, meu Deus Minha mãe tá me ligando Eu falei com ela agora há pouco Oi, mãe Oi, Chico Oi Então eu tô aqui na rua Pai acabou de me ligar Falando que virou o Branquinho lá na rua de baixo Quer ir lá comigo? Pra gente dar uma olhada? Tá bom Vamos lá Então Então, pai Mas o pai tá onde? O pai passou lá? Então Ele tá procurando também Falar Eu olhei aqui na rua de baixo Tá Mas Tá bom Tem que ver que horas que viram também, né? Se foi duas horas atrás Então Eu nem perguntei Eu tô tão nervosa também Que eu nem perguntei nada Só tô rodando aqui Na onde? Na Epitácio? Ele falou? É Aqui na rua de baixo Vamos porque Eu tô a pé Não, vamos lá Eu passei Tá bom, tá bom Vamos lá Tá, tô te esperando Tá bom Tá, beijo Tá Tá Minha mãe falou que Falaram pro meu pai Que viram o Branquinho aqui na rua de Epitácio Que é a rua de baixo da minha casa praticamente Eu passei lá Mas confesso que eu olhei melhor Pelas ruas de cima ali Na hora que eu parei Que eu grantei nas bifurcações E ali na rua de Epitácio Por ali passa muito carro Então não dá pra parar E ficar olhando na moral Só vou passar ali mais uma vez Com a minha mãe, né? Porque ela parece que tá triste Também, tá de... Só que, mano Complicado, gente Essa altura do campeonato Vou te falar Que o Branquinho já tá na casa de alguém Entendeu? Eu não quero ser pessimista Nem nada do tipo Mas Pela lógica, mano Ele não ia ficar mais de três horas na rua Rondando pra lá e pra cá E alguém ia ver ele Ia falar Um cachorrinho branco Espeito alemão branco Vamos deixar na rua Nessa altura do campeonato Alguém já tá com ele dentro de casa Agora basta a gente ter sorte Da pessoa que encontrou o Branquinho Ser uma pessoa de bem Ser uma pessoa que procure os donos, né? Que tente pelo menos procurar os donos Pra descobrir que a gente Nós somos os donos do cachorro E traga o cachorro de volta pra gente Porque se for pessoa de má índole Vão pegar o Branquinho Mesmo o Branquinho não vivendo feliz lá Porque o Branquinho não é um cachorro filhote Pra se adaptar em uma casa nova Ele já é um cachorro velhinho Já, tipo, velhinho não Mas sabe? Já tem mais de três, quatro anos o Branquinho Então ele não vai conseguir se adaptar em outra família Esperamos que quem achou ele Seja uma pessoa de boa índole Só que minha mãe quer ir lá E eu vou lá com ela, né? Mesmo sabendo que a gente não vai achar mais Não, quer saber? Eu tô muito pessimista Vamos com fé Fé é fé antes de tudo, sério Não tô aqui, tô rindo de nervoso aqui já Meu Deus do céu Se a gente achasse o Branquinho Imagina, passando de carro Aí, olha o Branquinho lá Meu Deus do céu Eu ia chorar de felicidade Gente, falaram que virou um Branquinho aqui Por aqui nessa praça E, mano Ele não vai estar aqui Não tem ninguém na rua Não vai estar A gente vai ter que esperar Olha o Mol tá pra cima ali, ó Ele não vai estar aqui não, meu A gente vai ter que esperar Ele já deve estar na casa de alguém Ninguém ia deixar o cachorro na rua Qualquer pessoa que visse ele ia pegar ele Agora a gente tem que esperar Pra ver se alguém vai procurar Devolver o cachorro pra gente Já demos umas três voltas na praça Que eu tô gravando só agora E... E nada Na rua de baixo Onde falaram que virou um Branquinho Tem um barzinho Tipo um restaurante Sei lá A gente vai ver Oi, gente Tudo bem? Boa noite Vocês por acaso viram algum cachorrinho branco Passando por aqui? Porto pequeno? Será que vimos, né? Você viu aonde? Passou pra onde? Foi pra onde? Sabe se subiu, desceu É, mas... Tô meio vivo Nossa, tô parando o trânsito É tudo aqui É, como se fosse um poldo É, igual poldo ou branco Viram pra lá? Faz tempo isso? É hora É hora? Ah, tem pouco tempo Tá bom, obrigado Tá, obrigada, viu? Tchau Ó, a gente parou aqui no bar E é bem na rua Onde meu pai falou que falaram pra ele, né? Que tinham visto branquinho Só que a gente acabou de passar lá Onde o cara falou que ele foi Então, óbvio que ele passou por aqui Porque o cara falou pro meu pai E agora os caras do bar também falaram isso Então, são duas pessoas falando Então a gente vai dar mais uma olhada por aqui Não pelo... Tipo assim, eu moro na rua do meio Já olhei lá pra cima tudo Então lá pra cima a gente já eliminou Então a gente vai dar mais umas voltas aqui por baixo Dá pra tentar achar Dá mais umas três, quatro voltas Perguntar pra mais algumas pessoas Vamos ver Só que o cara falou que fazia o quê? Meia hora, né? Ele tinha passado Só que o cara falou que tava bêbado O outro cara lá que falou Meu pai já faz mais de uma hora, parece Então não dá pra gente confiar direitinho no horário deles Mas que eles viram, eles viram Falaram que viram e os caras... Não ia esquecer assim do nada Acabei de tomar um banho Já são duas e meia da manhã É... A Maria já sabe A gente não achou O pai ficou na rua até meia-noite procurando Vamos gravar a Maria chegando, mostrando Porque ia ser meio, né? Zuado Tô até gravando pelo celular aqui E é isso, gente A Maria chorou Tadinha, ela não acreditou de primeira Porque era brincadeira Aí meu pai falou Minha mãe falou Ela chorou muito Ficou, tava deitada Não sei nem se ela tá dormindo Eu sei que minha mãe e meu pai já soberam faz tempo E eu tô aqui O engraçado é que a Babi tá diferente Que é a mãe do Branquinho, sabe? Você sente que ela tá indo pra lá e pra cá Na hora que eu abri o portão, vocês viram? E é isso, gente Agora é esperar até amanhã, como eu disse Deve estar na casa de alguém Uma hora que a pessoa que esteja com ele Procure amanhã cedo, né? Porque hoje é de noite A pessoa não ia sair na rua procurando o dono Tomara que amanhã ela saia e veja os cartazes E minha mãe vai pendurar a manhã bem cedo Ela vai acordar e já pendurar os cartazes Mandando quem viu Ou quem levar o Branquinho lá no pet shop dela E vamos ver Tomara que dê tudo certo, gente Tomara que dê tudo certo, gente